O que tipo de trabalho é esse? O que é que realmente você mostra nas cidades? Onde você passa? Hoje eu já tive a oportunidade, eu vou nas rádios, eu mostro a minha música, eu toco no rádio o meu som, né? É, ganho certeza de cerâmica. Mas mesmo assim, você ficou muito feliz. É, lógico, eu fiquei muito feliz. Agora me diga uma coisa, é você, é o único que existe em outros que você já conhece nesse mesmo estilo que você criou? Olha, eu tive informação de outras pessoas que fazem um som alternativo, né? Mas igual não é, igual é diferente, mas que são pessoas muito boas também e que fazem sucesso. Mas diferenciado do seu? É, diferenciado. Vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho então? Vamos. Vamos lá. Tava uma farra lá, todo mundo comendo água. Todo mundo comendo água. Tava uma farra. Chapando tava a cabeça e o tunico tava de pé e todo mundo comendo água. Comendo água. Comendo água. Comendo água. Todo mundo comendo água. Tava uma farra, todo mundo dançando. Tinha uns meninos bem doidos lá. Aí eu cheguei e tava todo mundo comendo água. Todo mundo comendo água. E os rapazes lá, os meninos, todo mundo doido. Todo mundo comendo água. Os caras tavam dançando também, tudo comendo água. Os caras tavam tocando, tudo comendo água. Tava uma festa doida. Todo mundo comendo água. Desceu, subiu, todo mundo comendo água. Chegou a muclé com a caixa de cerveja geladinha. Todo mundo comendo água, comendo água, comendo água. E o dia amanheceu. Todo mundo comendo água, comendo água. Comendo água, comendo água. Todo mundo comendo água. Comendo água. A muclé chegou, ficou com a gente lá. Todo dia amanheceu. Não tá nem aí, todo mundo comendo água, comendo água. Todo mundo comendo água. É uma mulher junto. Não tá nem aí, comendo água, comendo água, comendo água, comendo água, comendo água. Comendo água.